O meu nome é Joana Odila e sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Um dos temas da minha investigação incide sobre a preservação de alimentos e a garantia da sua qualidade e segurança, através da incorporação de micro-organismos probióticos em matrizes erivas. Esta tecnologia, nomeadamente a aplicação destas matrizes que se utilizam dos produtos erivas, pretende não só aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, como também servir de veículo para a adição de bactérias láticas funcionais, benéficas para a nossa saúde. A modulação da flora intestinal é um dos exemplos da aplicação prática desta tecnologia, uma vez que os micro-organismos incorporados em matrizes, quando imobilizados no filme e em contato com o alimento, iniciam todo um processo de alterações, como por exemplo a competição em sítio com bactérias patogênicas, alterações essas que temos de conhecer ao pormenor, de forma a podemos controlar e modular o nosso alimento, tornando-o assim funcionalmente com o alimento, tornando-o assim funcionalmente.